No giro criminal de hoje, vamos ver os principais acontecimentos do final de maio de 2023. Começaremos o giro de hoje com a notícia de que uma nova vítima do maior assassino em série dos Estados Unidos foi identificada. Indo pra Oklahoma, o suspeito principal do caso Bible Freeman é libertado após cumprir apenas três anos da sua sentença. Agora no Brasil, idosa do Mato Grosso do Sul é presa após confessar assassinato e desmembramento do seu marido. De volta para os Estados Unidos, Estrangulador é finalmente condenado depois de quatro anos do assassinato brutal de uma adolescente local. E pra finalizar, corpo de ator brasileiro da Rede Record é encontrado em um baú de madeira coberto por concreto e os detalhes do crime causam repulsa no povo brasileiro. Esses serão os casos que vamos abordar hoje, então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. Imagine só lidar com um caso criminal em que tudo o que o assassino pode te oferecer são desenhos dos rostos de suas vítimas e detalhes de como as matou. Inclusive, o assassino confessou mais de 60 assassinatos, fazendo com que a lista de casos se torne extensivamente densa e complexa. É exatamente com isso que os investigadores de mais de três estados americanos vêm lidando desde 2014. Agora vamos aos detalhes desse caso, que com toda certeza ainda assombrará os Estados Unidos por um longo tempo. Foi em outubro de 2019 que o FBI emitiu um comunicado oficial em que relatava terem encontrado o assassino em série mais prolífico dos Estados Unidos. A agência vinha trabalhando há meses no caso Samuel Little, preso em 2012 sob acusações não relacionadas aos assassinatos. No entanto, o seu tempo na prisão fez com que ele chamasse a atenção de um investigador de Los Angeles, que na época investigava uma série de casos não resolvidos. Notavelmente, Samuel se apresentou disposto a compartilhar dezenas de informações envolvendo os seus crimes. Assim, ele confessou cerca de 90 homicídios, todos contra mulheres vulneráveis. Em sua maioria, as vítimas eram profissionais do sexo ou viciadas em drogas. Sua assinatura era o estrangulamento e seu modus operandi girava em torno de atrair suas vítimas com promessas, depois violentá-las e por fim matá-las. Seus corpos eram normalmente descartados em locais remotos, fazendo com que demorassem muito tempo para serem encontradas. Samuel atuou entre os anos de 1970 e 2000, sendo apenas em 2014 condenado à prisão perpétua por três dos 90 assassinatos que confessou. Após isso, nos anos seguintes, Samuel ajudou na identificação das mulheres através de desenhos feitos por ele na prisão. Inicialmente, houve muita dúvida, mas, como dito mais cedo, em 2019, o FBI veio a confirmar que suas confissões eram críveis e detalhadas. E explicou que devido ao fato de que suas vítimas eram todas mulheres que viviam à margem da sociedade, os investigadores da época acabaram menosprezando o caso. Principalmente pela ausência de pistas promissoras, preferindo assim conectarem suas mortes como algo relacionado a drogas, acidentes ou o resultado da vida que possuíam. Segundo o FBI, Samuel Little atuou com inteligência e foi com esse tipo de pensamento que, em 1977, ele assassinou uma garota de apenas 20 anos em Macon, na Geórgia. E é essa vítima que é o tema dessa notícia. Porque foi por longos anos que essa garota jamais foi identificada e acabou recebendo o nome de Macon Jane Doe. Contudo, o caso acabou recebendo a atenção necessária quando o gabinete do xerife do condado de Bebe conseguiu conectá-la a uma das vítimas de Samuel Little. Principalmente quando o próprio criminoso confessou ter assassinado pelo menos duas mulheres na cidade de Macon. Quem conseguiu essa informação foi a capitã Shermaine Jones, que logo identificou uma das vítimas como Fredonia Smith, morta em 1982, fazendo com que o caso não resolvido de 1977 combinasse com as informações dadas pelo assassino em série. Assim, em 2022, graças à genealogia genética forense, a vítima foi identificada como Yvonne Pless. Mas seria apenas em maio de 2023 que ela foi oficialmente conectada como uma das vítimas do maior assassino em série dos Estados Unidos. Por anos até ser preso, Samuel encontrava suas vítimas em lugares como bares ou áreas de prostituição. Durante muito tempo, corpos foram encontrados em rios, pântanos, estradas isoladas ou qualquer lugar longe da vista da justiça. Em sua enorme lista de vítimas, muitas das mulheres sofreram ferimentos extremamente exagerados, como socos potentes em regiões frágeis do corpo da vítima. Na época, Samuel era a expurgilista, o que fazia dele um homem forte. Segundo a BBC, em um dos casos, os seus socos foram capazes de quebrar a coluna vertebral de uma das mulheres, demonstrando tamanha brutalidade desse homem. Samuel Little veio a morrer de causas naturais em 2020, aos seus 80 anos. Atualmente, tudo o que os investigadores podem fazer é continuar tentando identificar todas as 90 vítimas através de suas confissões e desenhos. E pra nós, só nos resta aguardar por mais notícias como essa. Você já ouviu falar no terrível caso criminal Bible Freeman? Se trata do desaparecimento de duas adolescentes, Laura Bible e Ashley Freeman, em Oklahoma. O caso ocorreu no fim de dezembro de 1999, quando elas sumiram depois que a residência em que estavam pegou fogo. Quando as chamas foram controladas, os corpos de todos os familiares foram recuperados, menos os das garotas. Por anos, o mistério do que havia acontecido assombrou os familiares das meninas. Mas isso mudou quando, quase 20 anos depois, um homem responderia pelo enigmático desaparecimento. No entanto, menos de cinco anos depois, em maio de 2023, esse mesmo sujeito acabou sendo liberado muito tempo antes da sua pena total. Agora vamos entender um pouco mais do caso e do porquê da libertação do único condenado do crime. Na noite do dia 29 de dezembro de 1999, em Welk, Oklahoma, Laura Bible e Ashley Freeman decidiram que passariam a noite juntas comemorando o aniversário de Ashley. Para isso, Laura ficaria na casa da sua amiga. Ao anoitecer, as duas foram até uma pizzaria local, onde ficaram até o fim da noite. As meninas chegaram na residência e logo foram dormir. Foi então que, por volta das cinco e meia da manhã, as autoridades foram chamadas devido a um incêndio na casa da família Freeman. Depois que o fogo foi controlado, apenas o corpo da mãe de Ashley, Kate Freeman, foi recuperado, fazendo com que o incêndio fosse considerado criminoso e o pai da jovem, Danny, fosse dito como o responsável pelo crime. Já Kate foi encontrada com um ferimento a tiro na cabeça. Mas o mistério logo começou quando os pais de Laura Bible foram pessoalmente nos escombros da casa e encontraram o corpo de Danny. Na autópsia ficou evidente que ele também havia recebido um tiro na cabeça. A cena do crime foi analisada profundamente, mas os corpos das jovens não foram encontrados. Nos anos seguintes, diversos rumores, teorias e linhas investigativas surgiram, mas com o tempo, o caso permaneceria frio. Em 2010, muito tempo depois, Ashley Freeman foi considerada legalmente morta. Naquele período, houve também o envolvimento de até mesmo dois assassinos em série, Tommy Lynn Cells e Jeremy Jones, que confessaram os assassinatos. Jeremy foi o mais interessante, porque disse que cometeu os assassinatos devido a uma dívida de drogas. E alegou que as meninas foram levadas até o Kansas, onde foram executadas e descartadas em uma mina abandonada. No entanto, a história era mentira e nenhuma evidência foi encontrada na mina apontada pelo criminoso. Dessa forma, seria apenas em 2018 que as autoridades anunciariam o nome de três suspeitos. De acordo com os investigadores, ele foi considerado uma pessoa de interesse, depois que um número significativo de testemunhas relataram terem ouvido Roney e os dois suspeitos se gabarem do crime. Ao que parece, eles executaram Danny e Kate Freeman por motivo de drogas, e as meninas foram levadas por puro oportunismo. Láudia e Ashley foram supostamente fotografadas, violentadas e assassinadas no trailer de Warren Welch. Em uma das fotos vistas pela testemunha, ela alegou ter visto o suspeito deitado ao lado das garotas amordaçadas com fitas adesivas. Segundo as testemunhas, os três homens descartaram os corpos das jovens, em um local isolado na região de Pitcher, Oklahoma. No entanto, as autoridades da época acreditavam que haviam evidências de que os corpos foram jogados em um porão, que mais tarde foi concretado para sumir com os cadáveres. Em 2018, Roney Bielsk falou pessoalmente com a família Bible e negou estar envolvido com o caso. Porém, dois anos depois, se declarou culpado de cumplicidade no incêndio, sequestro e em todos os assassinatos. A sua sentença foi de 15 anos, onde teria que passar pelo menos 10 anos na prisão. Ainda nos primeiros meses de prisão, Roney Bielsk foi dito como um prisioneiro modelo e que ficava longe de problemas. Além do mais, devido à ausência de histórico criminal, ele recebia mais créditos que o restante dos presos. Tudo isso fez com que, em maio de 2023, Roney fosse solto após cumprir menos de 3 anos de sua sentença. E os próximos 5 anos ele passará em incondicional. Diante disso, a mãe de Lauria Bible, Lorene, está longe de concordar com isso tudo. A mulher, em protesto, disse que a justiça está protegendo os direitos de um assassino, mas na época não protegerão os das famílias. No dia de sua libertação, Lorene queria olhar nos olhos do criminoso, mas as autoridades evitaram aquilo ao libertá-lo pelas portas dos fundos. A frustração se seguiu até o senador estadual Michael Bergstrom, que, na época do desaparecimento das meninas, atuava como professor de inglês de Lauria. Michael afirmou que a sentença de Roney Bielsk foi ridiculamente pequena e, em nenhum momento, ele tentou ajudar as autoridades a encontrarem os corpos das garotas. Atualmente, as buscas continuam e a polícia tem focado os últimos anos de recurso na cidade de Pitcher, em Oklahoma, que, nos dias atuais, nada mais é do que uma cidade fantasma. Até onde os investigadores sabem, Warren Welch vivia há muito tempo com o seu trailer em Pitcher e costumava trilhar por diversas regiões de Chetopa e Kansas. No entanto, as buscas seguem na região, onde esperam encontrar algum vestígio ou pistas sobre o paradeiro dos corpos de Lauria Bible e Ashley Freeman. Imagina você estar andando pelas margens de uma rodovia quando se depara com um torso humano, sem braços, pernas ou cabeça. Foi isso que aconteceu aqui no Brasil, com um morador de Selvíria, no Mato Grosso do Sul. E a polícia, incrivelmente, solucionaria o caso em menos de 48 horas, mas os detalhes chocariam a todos. Vamos tentar entender esse caso. A cidade de Selvíria possui uma população de pouco mais de 6 mil habitantes e costuma ser um lugar sem grandes acontecimentos. No entanto, na penúltima semana de maio de 2023, um morador que caminhava pelas margens da rodovia BR-158 encontrou uma mala jogada. Para sua surpresa, dentro dela ele encontrou um torso humano. Quando as autoridades chegaram, ficou evidente que se tratava de um homicídio, e a vítima possivelmente era um homem. O caso ficou nas mãos da Sessão de Investigações Gerais de Selvíria, que rapidamente descobriu que um homem de 64 anos chamado Antônio Ricardo Cantarim estava desaparecido. Ao interrogarem testemunhas e vizinhos, foi descoberto que o homem tinha sérios problemas com a sua esposa, Aparecida Graciano de Souza, de 61 anos. Quando a esposa foi questionada, ela visivelmente estava nervosa, mas negou o envolvimento no desaparecimento. Entretanto, Aparecida não demorou muito para abrir o jogo e confessar o assassinato. Segundo a criminosa, no dia 22 de maio, por volta das 10 horas da manhã, ela deu veneno de rato para o seu marido. Seria apenas 8 horas depois que Antônio sucumbiria ao veneno. Segundo o delegado Felipe Rocha, embora ele tenha demorado 8 horas para morrer, Aparecida costumava ir de 10 em 10 minutos para averiguar a situação do homem. Depois que percebeu que Antônio havia morrido, ela o tampou com um lençol e foi dormir em outro quarto da casa. Na manhã seguinte, Aparecida decidiu que desmembraria o corpo. De acordo com a própria criminosa, ela possuía experiência naquilo, pois costumava matar porcos com frequência. Sendo assim, as pernas, braços e cabeça foram postas dentro de sacos pretos e colocados dentro do freezer da residência. Já o tronco, ela pôs dentro de uma mala, mas alegou ter tido dificuldades devido aos ossos do pescoço. Ao notar que precisaria pôr o torso no seu carro, ela pediu ajuda para os vizinhos que questionaram o cheiro e o peso da mala. Mas Aparecida garantiu que se tratava de panos e o cheiro vinha do veneno de rato que havia espalhado pela residência. Em seguida, a mulher seguiu sozinha pela rodovia e descartou a mala. Mais tarde, ela fez o mesmo com os braços que estavam no freezer. Nesse meio tempo, os vizinhos questionaram a ausência de Antônio, mas ela contou que os familiares do homem haviam o levado para tratamento em São Paulo. Enfim, após confessar o assassinato, a criminosa levou a polícia civil até o local em que havia jogado as partes. Lá, eles encontraram a cabeça, braços e pernas da vítima. Curiosamente, Aparecida era conhecida por vender lanches, os mesmos que estavam no freezer em que as partes do corpo foram guardadas. Os moradores locais disseram aos jornais que a mulher sempre se apresentava como uma pessoa calma. Além de que no passado, ela já havia cuidado de uma senhora cadeirante. Como dito antes, Aparecida também costumava vender lanches, salgados e produtos de limpeza. E se o corpo não fosse encontrado, possivelmente ninguém jamais suspeitaria da mulher, que segundo os moradores, nunca foi maltratada pelo seu marido. Ou seja, não haviam motivos para suspeitar dela. Entretanto, alguns moradores apontaram para o fato de que Aparecida estava começando a menosprezar o seu marido, que havia recentemente sofrido um AVC. Agora, em sua confissão, Aparecida disse que era maltratada e estava cansada de viver ao lado de Antônio, que também necessitava de cuidados. Sendo assim, ela decidiu matá-lo com veneno de rato, o qual já havia visto um familiar tomar e quase morrer. E de acordo com o boletim de ocorrência, Aparecida Graciano de Souza alegou se sentir fria e sem sentimentos diante ao que havia feito. Em agosto de 2019, gritos foram ouvidos vindo de uma casa na rua Westman, em Sheldon, nos Estados Unidos. E essa história fica bizarra quando os vizinhos ficaram preocupados com a situação e chamaram as autoridades. Assim, em pouco tempo, a verdade por detrás dos gritos atormentaria a paz rotineira da cidade, se tornando um caso repleto de indignação e repulsa. Foi por volta das 4 e 15 da tarde que o departamento do xerife do condado de Iroquois recebeu o chamado de uma perturbação. Segundo uma ligação, um morador local da rua Westman havia ouvido gritos vindos da casa do seu vizinho. Quando os policiais chegaram na residência, foram atendidos por um homem calmo, que rapidamente disse que havia uma garota dentro de sua casa e que ela havia sido estrangulada. A confissão assustadora fez com que os policiais rapidamente entrassem na casa, onde acabaram encontrando o corpo de uma jovem de 17 anos. Assim, o assassino foi identificado como Arthur Jensen, de 49 anos. Já a vítima foi rapidamente identificada como a jovem estudante Adara Bunn. Nas investigações foi descoberto que, um dia antes, a garota e sua mãe tinham ido em uma venda de garagem organizada por Arthur. Adara era uma jovem e aspirante colecionadora de itens da Disney, e quando o Arthur soube daquilo, a disse para retornar no dia seguinte, onde ele iria vendê-la copos da Pocahontas. Assim, no dia seguinte, em 4 de agosto de 2019, a jovem bateu na porta do sujeito, onde foi atendida por um dos amigos de Arthur. Ele acabou pedindo para que ela retornasse mais tarde, que foi o que ela fez. Na segunda visita, Arthur estava sozinho, pois sua esposa estava fora de casa. Segundo o criminoso, ele e Adara conversaram inicialmente apenas na porta de casa. Porém, em um momento, ele foi ao banheiro e, ao retornar, encontrou a jovem na sala da residência. Arthur pediu para que ela se retirasse, mas encontrou resistência. Conforme a empurrava, Arthur acabou supostamente perdendo a paciência e puxou uma corda do seu bolso, a qual estava usando para empacotar itens de vendas de garagem. E naquele momento, uma briga teria se iniciado. As testemunhas alegaram em interrogatório que podiam ouvir uma jovem gritando para que ele parasse e alegando que não contaria à polícia se a deixasse ir. Foi então que os vizinhos chamaram as autoridades diante a situação estranha. O advogado de Arthur tratou o caso alegando que o criminoso realmente matou Adara Ban, mas o crime foi feito sem premeditação, pois ele não a esperava em sua casa, e a presença da garota teria assustado ele. Obviamente, o Estado não acreditou em nada disso, e o advogado pediu apenas por 30 anos de prisão ao criminoso. Diante o processo, o julgamento demorou a acontecer. Seria apenas na metade de maio de 2023 que o criminoso finalmente responderia pelo crime. Novamente, os detalhes do caso foram ainda mais censurados. A única informação compartilhada é de que Adara Ban foi morta através do estrangulamento por ligadura, mas detalhes sobre violência sexual ou motivo do crime não foram comentados. Arthur Jensen, com então 53 anos, foi finalmente condenado a 50 anos de prisão pelo assassinato de Adara. O promotor do Estado, James Devine, fez um anúncio em que se apresentou satisfeito com o desfecho do caso. A sentença se encaixou no que era previsto pelo Estado. O retorno do caso na atenção pública fez com que muitos detalhes retornassem, como o fato de que Arthur por muito tempo parecia apenas um vizinho descontraído e longe de qualquer suspeita. Em contrapartida, Adara foi descrita como muito além do que uma adolescente legal, mas sim como uma jovem que tinha toda uma vida pela frente. E Arthur, por outro lado, continuará até o fim de sua vida na prisão. Nessas últimas semanas de maio de 2023, o caso do desaparecimento do ator Jeff Machado veio à tona depois que o seu corpo foi encontrado em condições assustadoras. Segundo a polícia, os avanços nas investigações os levaram até uma residência, onde o corpo do ator foi encontrado dentro de um baú enterrado em um buraco fundo e coberto por concreto. O desenrolar desse caso a cada dia chama mais atenção. E agora vamos conhecer o que se sabe até o momento sobre o desdobramento desse crime brutal. Antes da tragédia, Jeff vinha sido reconhecido como modelo, produtor e ator. Recentemente havia feito um papel na TV, na novela Reis, da Rede Record. Assim, em janeiro de 2023, Jeff informou aos seus familiares que se mudaria para São Paulo, onde teria uma nova oportunidade de emprego. No entanto, com o tempo, as coisas começaram a ficar estranhas. Os seus familiares pararam de receber áudios e suas mensagens de textos pareciam serem escritas de maneira diferente. Foi então que um amigo de Jeff, Bruno de Souza Rodrigues, registrou o desaparecimento do homem na delegacia de polícia do Rio de Janeiro. E mais tarde, os familiares fizeram o mesmo. Nos meses seguintes a isso, o paradeiro do ator permaneceria um mistério. Até que os familiares de Jeff foram contatados por uma ONG, que compartilhou o estado de abandono dos oito cachorros que ele tinha. Curiosamente, os animais possuíam chips de identificação, que levavam ao dono, ou seja, ao local em que Jeff estava. Assim, as autoridades chegaram até a zona oeste do Rio, em Campo Grande, onde o corpo foi encontrado na residência do amigo de Jeff, Bruno. Conforme investigavam o local, acabaram encontrando uma construção suspeita e decidiram quebrá-la, fazendo com que um baú de madeira fosse revelado. Segundo o Instituto Médico Legal, foi visto que suas mãos estavam amarradas e um fio de telefone estava preso ao redor do seu pescoço. Atualmente, o principal suspeito do crime é o amigo e também ex-funcionário da Rede Globo, Bruno de Souza Rodrigues. De acordo com as descobertas policiais, o sujeito vinha prometendo um papel importante na emissora em troca de dinheiro. Os próprios familiares de Jeff relataram que ele chegou a dar 20 mil reais para Bruno, mas aos poucos estava descobrindo que tinha sido enganado. Após o desaparecimento, movimentações estranhas eram feitas com o cartão de crédito da vítima, também apontando para um crime por motivações financeiras. No entanto, Bruno contatou um advogado e tem lidado com o caso no aguardo da resolução do inquérito. Pessoas próximas de Jeff afirmaram que ele estava disposto a falar para todos sobre o esquema que Bruno havia feito com ele, e ao que parece, isso pode ter causado a sua morte. Já que ao pedir o seu dinheiro de volta, Jeff recebeu apenas 2 mil reais. O jornal O Globo informou que as compras com o cartão de crédito da vítima chegaram no valor de 5.392 reais, e além de Bruno, pode existir mais pessoas suspeitas por trás do golpe. A polícia também acredita que o crime foi premeditado, pois na residência de Bruno foi encontrado vestígios de reformas recentes, como um grande buraco que existia no muro e foi fechado. Além de que o próprio muro recebeu mais altura, e estranhamente, os itens para a reforma parecem ter sido usados para coisas bem específicas, entre elas, esconder o corpo de Jeff Machado.